Se nós não merecemos, porque você vem aqui e prometeu que você vai trazer segurança pública, que você vai trazer educação, que você vai trazer saúde, é fácil. O difícil é a partir do momento que você senta aqui e você sabe que é totalmente diferente daquilo que você prometeu. Você não depende de você. Então é fácil e é bom para a população saber. Veio hoje aqui um deputado, deputado André Vargas, veio aqui hoje, passar uma mensagem para vocês. Amanhã vai ter um santinho dentro da rua. Vejam quem é esse deputado, quem foi esse deputado, o que ele fez para o município ou para o estado do Paraná. Amanhã vai ter vários santinhos de deputado. Por que eu vou olhar a segurança da Alcárea? Por que eu vou trazer mais viatura para a Alcárea? Por que eu vou trazer mais policial para a Alcárea? Será que essa pessoa vai trazer? Será que ela vai ter condições de trazer? Porque a partir do momento que você colocar essa pessoa ali, é só daqui a quatro anos que vocês vão poder tirar. E a juventude, vocês que são jovens hoje, 16 a 20 anos aí, é vocês que vão decidir o futuro do Paraná, o futuro do Brasil, escolhendo seus representantes. Então, lembrem bem, eu quando fui deputado, eu falei, votem uma pessoa que quando vocês precisarem dela, ela não vire as bases para vocês. E é muito fácil você chegar aqui e prometer que você vai ser o salvador da pátria. Mas difícil é você cumprir com o compromisso com a população. Então, parabéns a vocês por esse manifesto. E não desisto. Não desisto porque, pode ter certeza, vocês unidos, vocês vão ter o retorno que vocês merecem. Vamos ter mais segurança porque vocês vão estar com o ganho. Obrigado.